Vamos ver se é que vai dar, eu tentei de manhã, não deu e fui pro outro jogo, né, que já acabei. Eu quero jogar o Stalker, mas nossa, tá muito grande, eu vou ter que baixar amanhã enquanto eu tô trabalhando. Vou jogar talvez de noite. De noite eu jogo, hein. Um pouquinho. Acabei o Red Dead, não acabei não, né. Foi enrolar aquela missão, fiquei mais de uma hora procurando o que fazer na missão. Eu não tinha que pegar umas flores num lugar muito específico, só na hora que eu tivesse prestado atenção, né, o Dickens falou que eu ia me tocar aqui, não sei. Ah, não, eu já desisti. Moringa! Chuchu, 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 chuchu. Chuchu, 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 chuchu... Chuchu, 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 chuchu. Chuchu, chuchu, chuchu. Ó, fui jogar de manhã, tava com manutenção, aí. Aí, agora. Manutenção, pô. Eu acho legal, frangão, não tinha, o que que eu tinha? Acabou o negócio da turno, cabelo, cabelo, cabelo. Acabou o negócio da turno, cabelo, cabelo, cabelo. Acabou o negócio da turno, cabelo. Acabou o negócio da turno. 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 E quando voltar, eu mesmo reducerei a prisão às cães. O negócio da turno. Mas antes, cuide do nosso povo. Os prisioneiros. Você é a única esperança deles. Eu... É óbvio que meu pai se expressou mal, guardião. Ele tá frustrado por não poder acompanhar você. A rainha Mara quer que evitemos danificar estruturas dos despertos. Que meu pai respeita a vontade dela. Ele tá passando por muita coisa. E sei que ele conta com seu discernimento. Mas acho que a rainha vai entender se pegarmos alguns itens enquanto estivermos lá dentro. Deve ter vários materiais bem úteis na prisão dos anciões. Tecnologia desperta também. Traga-me o que encontrar. E talvez dê pra eu desenvolver novos tônicos. Sei que o lugar já foi saqueado antes. Mas a prisão é grande. Talvez até demais. Vários prisioneiros passaram seus últimos dias nela. Tanto sofrimento e sangue derramado. Acho que não é de se surpreender que Ficru tenha voltado pra lá. Eu acho que a gente precisa. O que é isso? Incoordenado. Que autor você se conhece? Investigue as atividades de autor... Não precisa se dar um pouquinho... Não precisa se conhecer pra vocês. Não precisa se conhecer por que... Não precisa ser nisso. Não precisa ser nisso. Não precisa ser nisso. Não precisa ser nisso. aqui botaram missões com nome diferente em lugares iguais e aumentando mais dano e árvore O que é isso? O que é isso? Ah, eu tenho soberania, vai ter aqui, vai ter isso 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 aqui. E agora esse disco começa só do 3. Até lá eu termino tudo, gente. Nossa, o que forçava é que tem muito jogo saindo agora. Tipo, é de 10, sabe? E agora vai ser o Stalker 2, gente. Tá bom. Pode ser amanhã, amanhã. Tanta carnificina. Verix, lamenta, temos que voltar para... Verix, quem é esse? Uma... falha. Um servidor defeituoso de anos atrás. Verix, pede desculpas. Oponente, identificado. Sequência de hibernação em andamento. Oponente. O carcereiro está tirando prisioneiros da Câmara Fria. Verix, não falas. Verix vai consertar isso. Por enquanto, continuamos sim. Hum hum. O carcereiro está tirando prisioneiros da Câmara Fria. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.